Angola chora 2022, considerado o ano negro DJ Nelson Papoita Quero ver todo mundo a seguir Quero ver, quero ver Quero ver todo mundo a seguir Quero ver, quero ver Quero ver todo mundo a seguir Quero ver, quero ver Andamento do Naná Fica tempo o Naná Dança tipo o Naná Faz tipo o Naná Andamento do Naná Fica tipo o Naná Dança tipo o Naná Faz tipo o Naná É o Leal e o Leal Minhas palavras já não bastam para exprimir o que faz-te pra mim Já tivemos momentos bons, também tivemos momentos ruins E somos frutos também, mas amante Eu te imaginei eternamente Mas sei que ninguém vive para sempre Esquece em paz, é dentro do estado Os nambas tão fortes e firmes Bata sequência a novo legal Estamos tristes com a tua partida E Deus abençoe a tua família De uma maneira recaudada Transbordada Essa pedida Está difícil acreditar Tu na grelha não te faz presente Vamos seguir o nosso lema Lamba hoje, lamba amanhã E lamba para sempre Quero ver todo mundo a seguir Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver todo mundo a seguir Quero ver, quero ver Andamento do naná Fica tipo naná Dança tipo naná Faz tipo naná Andamento do naná Fica tipo naná Dança tipo naná Faz tipo naná Meu troco é cabelo, o cunduro tem o teu celo Tô perdida, foi um pesadelo, se a milha chora, banhão te chora Fiz essa história como um progresso, nenhum que ela acabou com o meu Lenda viva, você não morreu, vou continuar com a saga Te cuidando sem deixar vaga, você, Wadimena, eu tenho certo de fada Quero ver todo mundo a seguir, quero ver, quero ver Quero ver todo mundo a seguir Quero ver todo mundo a seguir, quero ver, quero ver Cantamento do naná, fica tipo naná Dança tipo naná, faz tipo naná Cantamento do naná, fica tipo naná Dança tipo naná, faz tipo naná Sandro e sangra 30 até de outubro, o chanjo cantarão o rubro Conhecimento de uma lenda, eu me lembro 2006 Quando batemos recorde venda, quem diria o puto do gueto E muitos julgavam sem teleto, comandou o duro desse jeito Subestimamos teus ideais, terão conta que era você No momento do teu funeral E o dia 22 de novembro, os nabas enterraram mais um membro Manda cumprimento, amizade, se diz que aqui sou sem com saudade Me deu ontem, vem no jornais, tua cara nas redes sociais Com a descrição diz que é sem par, sem você eu sou musica sem couro Se você é o empoletor, volta pra mina, não imploro Eu vim e aos ninhos Quero ver todo mundo seguir, quero ver, quero ver Quero ver todo mundo seguir, quero ver, quero ver Quero ver todo mundo seguir, quero ver, quero ver Andamento do naná, fica tipo naná Dança tipo naná, faz tipo naná Andamento do naná, fica tipo naná Dança tipo naná, faz tipo naná Há para todas as coisas, um tempo determinado por Deus Chefe Andalou, Fábio Quindeira, Wessatunaná Puto Mirelson, Mário Monamin, Gustavo Abregancia Paulo Jorge, Boi Toi, Boi Migo, Cota Tuca, Cota Saco Lito Fuso e Samara Cruzeu Mano Chucapa, Johnny Nanda DJ Nelson Papaita Estamos Lamba Covid-19 Houston, Mário Monamin, Gustavo Abregancia Socorro Abregancia Mário Monamin